Eu vejo você, história panda Deitada na calçada Sofrendo grande dor Lembre-se que fosse minha amada E não desse valor E hoje, pelas ruas jogadas Tu és toda culpada E chora em desatinho O mal se paga neste mundo Sofri nas mãos dos vagabundos Esse é teu destino Chora Chora coração Pois não desse valor Em meu coração Mais mulher Seguindo a estrada da vida Lembre que fostes honrada E era muito querida E hoje eu te vejo chorando Lamentando o meu carinho Pois eu não te quero mais Prefiro viver sozinho E hoje, pelas ruas jogadas Tu és toda culpada E chora em desatinho O mal se paga neste mundo E nas mãos dos vagabundo E nas mãos dos vagabundos Esse é teu destino Chora 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 coração Pois não desse valor Em meu coração O mal se paga neste mundo